Música Com cerca de 40 milhões de poupadores em todo o Brasil, a caderneta de poupança se tornou o mais popular modo de investir no país. Por ser isenta de qualquer taxa administrativa e até mesmo do famoso imposto de renda, os benefícios costumam ser mais atrativos. Justamente abaixa a burocracia para que se abri uma poupança. Ela é fácil, inclusive quem tem conta corrente em banco pode abrir uma poupança integrada. Então ela é muito simples de se lidar e ela garante um rendimento fixo. Então tem uma previsibilidade de rendimento, apesar desse rendimento ser baixo. Se considerados os resultados dos sete primeiros meses desse ano, os depósitos da poupança superaram os saques em 11 bilhões de reais. Melhor resultado desde 2014. Antecipação do 13º salário, da primeira parcela, então faz com que as pessoas guardem parte desse dinheiro em poupança para utilizar no futuro. Então algumas prefeituras, algumas empresas estão antecipando essa primeira parcela que se fala. E acaba a pessoa ficando com esse dinheiro parado na conta, não rende nada, passa para a poupança. Tem a ver também com um pouco de recuperação da atividade econômica. A gente está prevendo aí um pequeno crescimento esse ano na economia do PIB. Mas se por um lado conta com vantagens, de outro os retornos são mais baixos. Hoje a Selic está em 6,5% ao ano. Como a regra prevê que a correção da poupança seja de 70% dessa taxa, ela está hoje em 4,55% ao ano, mais a taxa referencial. Inúmeras opções, tem opções de baixo, alto risco, tem fundos de investimento, tem CDBs, tem letras de câmbio, tem o Tesouro Direto. Então tem várias opções para investimento que não sejam na poupança. Muitos que são de renda fixa, que a gente fala, ou seja, que tem essa previsibilidade de ganho, que está atrelado a uma taxa Selic ou alguma outra taxa básica de juros. E tem opções de renda variável, que o pessoal conhece muito a Bolsa de Valores, mas a partir da própria Bolsa tem uma série de subprodutos financeiros que são criados.